Bem-vindos aos momentos de doces e salgazes. Hoje trago-vos o meu bolo da Páscoa. Para esta receita é necessário 1 kg de farinha de trigo sem fermento 1.5 copo de leite morno 200 g de açúcar 1 colher de chá de sal fino 100 g de manteiga derretida 6 ovos 50 g de fermento de padeiro Raspa de 1 limão Vamos começar por desfazer o fermento de padeiro com o leite morno. Já derreti então o fermento no leite. O leite tem que estar mesmo só morno, senão tira a reação do fermento. Vamos então agora, eu vou usar assim uma baciazinha um bocadinho grande, para amassar então o quilo do bolo da Páscoa. Vamos então colocar a farinha no recipiente, abrimos uma cavidade, colocamos o sal, agora vamos mexer o sal na farinha, agora de seguida vamos juntar o fermento. Eu vou usar a mão para amassar a massa, porque torna mais fácil, vamos então juntar agora o fermento à farinha. Agora já com o fermento bem envolvido na farinha, eu já entretanto já tinha batido os ovos, vou juntar os ovos, podem batê-los apenas com um garfo. Vamos envolvendo outra vez na farinha, adicionamos a margarina ou manteiga neste caso, eu estou a usar manteiga de vaca. Se tiverem a temperatura ambiente, ótimo, não é necessário levar ao micro-ondas a derreter, podem usar só a temperatura ambiente. Juntamos o açúcar e vamos juntando algo do leite, para que seja mais fácil nós batermos a massa. O leite vamos juntando aos poucos. Isto requer um bocadinho de força, por isso convém sempre batermos à mão. Vou juntar mais um pouquinho do leite. E neste caso, estou a achar a massa um pouquinho dura ainda, vou adicionar mais um pouquinho de leite, que já tinha amornado, entretanto. Agora, por fim, podemos juntar a raspa do limão. Estes bolos, quanto mais batizes assim à mão, mais sofridos nos vão ficar. Aqui na região onde eu moro, usa-se muito este bolo da Páscoa. É um bolo que qualquer criança goste, ou qualquer pessoa adulta, fica muito bom. A raspa do limão é opcional, se não gostarem, não colocam. Vou só juntar mais um pouquinho de leite, mas pouco, por isso vai levar pouco mais de meia copa de leite. Também poderá ter a ver com o tamanho dos ovos. Os ovos são sigeles, são velhos. Acho que já está a ficar de uma consistência boa. Já está a levantar algumas bolhas de ar. É sinal que a massa está a ficar bem amassada. Tem que começar assim a despegar um pouco do recipiente, assim como podem ver. Já se está a despegar. Mas vou bater mais um pouco. Agora vou tirar alguma massa da mão. Vamos agora fazer uma bola. Já com toda a massa assim feita numa bolinha, vamos então molhar com farinha. Cobrimos com um pano. E vamos pôr a levedar num sítio quente. Hoje por acaso é um dia, está um dia super quentinho. Parece um dia de verão. Eu vou colocar num sítio onde bata o sol. E depois ele vai ter que duplicar ou triplicar de volume. É consoante o local que a gente o mete. Por isso que eu já vos digo quantas horas já que ele vai levar a levedar. Aqui está a minha massa, já levedada. Já aumentou de volume. Como podem ver, como eu já tinha dito, a massa oveda demora mais ou menos o tempo, consoante a temperatura ambiente. A minha demorou aproximadamente 3 horitas. Mas claro que se estiver mais frio, talvez demora um bocadinho mais. Agora vamos então começar a tender os bolos. Vamos pegar numa tacinha com farinha. Vamos polvilhar o nosso balcão. Eu com esta massa, com esta quantidade de massa, vou fazer dois bolos. Dois bolinhos da Páscoa. Estes bolos da Páscoa são os usados aqui na minha região. Região centro. Então vamos aqui fazer duas bolinhas com a massa. Eu fiz só um quilo de massa, porque vou usar o meu forno elétrico. Normalmente as pessoas costumam fazer uma grande fornada. Aumentam a quantidade de massa. Fazem sempre 3 ou 4 quilos de massa. Então eu vou fazer só dois, um está mais pequenininho e o outro está maior, mas não importa o tamanho. Polvilhamos um bocadinho com farinha. Agora eu vou usar então, para cozer os meus bolos, vou usar o meu tabuleiro do forno. Já coloquei papel vegetal. Não é necessário usarmos manteiga. Vamos então polvilhar papel vegetal com bastante farinha. Para que eles não queimem por baixo. Agora, para pincelar, vou usar um ovo. Vou bater o ovo com a ajuda de um garfo. Vou então colocar os bolos sobre comprido. Pegamos assim na bolinha. Com a ajuda de um pincel, vamos pincelar o bolo, na parte inferior. Agora, vamos fazer assim uma dobrinha. E vamos pincelar de novo por cima. Entretanto, já liguei o meu forno a 180 graus. Vamos fazer o mesmo procedimento. Esticamos o bolo. Abrimos ao meio. Vamos dobrar, que é para fazer a forma. E vamos pincelar de novo. Agora, vamos levar ao forno e vamos verificando se ele estiver e não estiver cozido. Vamos experimentando com um palito. Se não estiver cozido e estiver a ficar um bocadinho já com cor. Podemos colocar uma folha de alumínio, para que ele não torre, antes de estar cozido. Aqui estão os meus bolos da Páscoa retirados do forno. Baram aproximadamente uma hora no forno. Mas, a meio do tempo, eu coloquei uma folha de alumínio, para que não se torrassem. E, isto também depende dos fornos. Espero que tenham gostado desta receita. Esta receita é a receita mais tradicional aqui da minha região. Mas, este bolo é consumido praticamente o ano todo, porque é um bolo muito apreciado. Espero que tenham gostado, então. Subscreva o canal. Beijinhos. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.